Bate-papo e a turma vai chegando aí. Queria convidar aqui já desde o início os nossos grandes palestrantes e convidados do dia. O Alexandre da DisputClick. Aqui o Alexandre, por favor, vamos sentar aqui conosco. O Ezequiel, da PIP. O Vadis, da Gestur Brasil. O Maicon, aqui nosso amigo do MDIC, do Inovativa. E o Claude, o nosso mentor e investidor aqui do Inovativa. Fiquei de olho nesse cara aqui, galera. Quem tem a grana, quem tem o dinheiro. Pessoal, explicando rapidinho como vai funcionar o nosso painel. A ideia aqui no inicinho é que a gente faça um lançamento de uma iniciativa muito legal que o Sebrae está executando junto com a ONU Meio Ambiente, que é um desafio da água. E logo em seguida, a gente parte para a cereja do bolo, do dia que é o lançamento do novo programa Inovativa, onde nós vamos contar aqui com a experiência de todos os empresários, investidores aqui, mentores que participaram conosco do programa. Então, para esquentar os tambores, eu convido aqui o Ezequiel. O Ezequiel é da PIP, uma empresa que já participou do Inovativa e que tem uma solução muito legal e muito alinhada ao desafio seguinte que nós vamos apresentar e vamos lançar, que tem a ver com o nosso Fórum Mundial da Água. Então, o Ezequiel realmente é um cara que já bombou no mercado, já está aí, é um case de sucesso nosso do programa Inovativa e vai falar um pouquinho para a gente da experiência dele. Bom dia, pessoal. Ele está aqui falando com vocês, apresentando um pouquinho mais da nossa startup. Vou fazer um rápido pitch, apresentando para vocês o que a gente faz, como estamos fazendo, apresentando para vocês um pouco da nossa experiência também de eventos e participações que a gente tem feito junto com o Sebra, Inovativa e tudo mais. Bom, me chamo Ezequiel Vedana, sou gaúcho, faz 20 dias que estamos morando em São Paulo, trouxemos a empresa para cá recentemente, mas a PIP existe já desde agosto de 2015. A PIP é uma solução para a economia de água em vasos sanitários e mictórios. Todos os dias, eu vou te fazer um sinal que você vai passando, tá bom? Todos os dias, a cada 24 horas, mais de 10 bilhões de descargas são acionadas. Se eu pedisse aqui para vocês, quem que fez xixi hoje? E quem que puxou a descarga? Provavelmente todos vocês fizeram isso. Junto com vocês, mais de 10 bilhões de acionamentos foram realizados. Isso representa mais de 60 bilhões de litros de água gastos somente em descargas. Reais representa mais de 1,2 bilhão pagos em contas de água para descargas. E 80% de todo esse consumo somente para eliminar urina, somente para eliminar xixi. Foi pensando nisso que nós desenvolvemos o PIP. O PIP é um aditivo biodegradável que trabalha nas características fisico-químicas da urina, removendo a dor, alterando a coloração, higienizando e perfumando sem a necessidade de você usar água para isso. Mas como é que eu uso? Hoje a gente tem duas formas de uso. A forma mais simples é através de um spray manual, onde você foi lá, fez xixi, aperta o spray e pronto, não precisa dar descarga. Ou através de um dispenser que é facilmente acoplado, onde você, toda vez que for fazer xixi, aciona o dispenser, ele libera no sanitário apenas 1 ml, que é suficiente para fazer a função. Você não precisa reformar, você não precisa trocar o seu batalho. Felizmente, eu vou falar hoje. Acho que vocês não estão especificamente com histórias a partir de dados. Primeiro a gente vai se apresentar aqui direito. Alô, alô. Alô, vamos trocar aqui. Ezequiel, acho que esse aqui está melhor. Bem melhor. Então, na realidade, toda vez que você vai fazer xixi, ao invés de você acionar a descarga e gastar água, você aciona o pipe. O sistema libera 1 ml no vaso sanitário, que é suficiente para fazer toda a função. Aqui algumas imagens do produto, muito simples de usar, muito simples de instalar, de recarregar. A gente vende ele hoje no mercado. O aplicador tem um custo de R$ 79,90, mas você compra uma vez só. O refil, ele custa R$ 49,90 o litro. Porém, com 1 litro, você economiza até 1.000 descargas. Ou seja, é menos de R$ 0,05 por acionamento. A gente vende também um modelo que é de spray, aonde você não precisa instalar o produto, como eu mostrei, e ele custa R$ 29,90. Trouxe para vender. Se você tiver interesse, só me procure depois. Para você ter uma ideia de custos, o metrô de São Paulo paga R$ 0,18 para cada descarga. O pipe custa menos de R$ 0,05. R$ 0,049. Põe R$ 0,05. É uma diferença de R$ 0,13 por acionamento. Beleza, R$ 0,13. Porém, são 5 milhões de usuários todos os dias no metrô de São Paulo. E segundo a própria administração, 7% de todas essas pessoas vão aos banheiros e acionam a descarga. Isso representa 350 mil descargas por dia. Para eles, o pipe pode gerar uma economia superior a 900 milhões de litros de água em um ano. E falando de dinheiro, a gente consegue economizar mais de R$ 12 milhões na conta de água para eles. Por isso que hoje o nosso foco está voltado em atender empresas. Nosso foco é B2B. Por quê? Porque é quem tem grande volume e quem tem grande consumo. Com isso, o pipe reduz em 100% o uso da água uriná. Ele também é mais baixo do que o custo da descarga. Então, você reduz o seu custo também. E você e a sua empresa se tornam muito mais sustentáveis. A gente começou a vender o produto em novembro de 2015. E desde lá até hoje, a gente já salvou mais de 8 milhões de litros de água. O que é suficiente para abastecer mais de 53 mil pessoas por um mês. Nós estamos com mais de 400 clientes em todo o Brasil, entre eles grandes empresas. Como eu citei para vocês, são quem tem grandes volumes e grandes consumos. Hoje a gente também atua no mercado internacional. Nós já temos vendas também para México, Moçambique. Estamos negociando agora com África do Sul, Israel, França, Portugal. Enfim, existe uma demanda que a nossa solução está atendendo. Para você ter uma ideia de redução, 800 acionamentos foi o que a gente conseguiu reduzir em cada vaso sanitário para a Companhia de Energia do Ceará. Ou a Vale do Rio Doce, por exemplo, que a cada 14 dias reduziu em 80% o consumo de água nos seus vasos sanitários com o nosso produto. Pode passar. Aqui em alguns eventos onde a gente participou. Eu gosto de destacar sempre o convite do AIP, que é a Organização Internacional de Patentes, que reconhece a patente do PIPE como uma inovação global para a mudança do clima até 2030. Além disso, por causa disso, fomos convidados pela ONU e o NPI francês para representar o Brasil na COP21 em dezembro de 2015. Ficamos também entre as startups mais inovadoras do Brasil, segundo o Ministério do Desenvolvimento, pela Inovativa Brasil e o KTI, onde fomos para uma das primeiras missões internacionais do programa, o que foi muito legal e depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Participamos de diversos programas de aceleração. Estamos agora no programa Acelerate 2030, que é um programa feito pela ONU, o NDP e o Impact Hub Global, onde até junho eles estão nos auxiliando no processo de internacionalização. Vencemos Sustainable Brands Rio de Janeiro, participamos do Shark Tank Brasil também. Outro ponto muito interessante, fomos vencedores de dois programas de aceleração, o principal deles o HK, que é da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Vencemos no ano passado o Like a Boss do Sebrae, que foi incrível para nós, porque nos abriu as portas para o mercado brasileiro. Depois da divulgação, muito interessante o resultado, vou comentar um pouquinho mais depois. E hoje nós temos quatro parceiros onde a gente atua. Como eu mostrei para vocês, alguns países onde a gente já está entrando, mas hoje com esses parceiros nós estamos com a Braskem na área de plásticos, nós temos a Givodan, que é a líder global de fragrâncias, desenvolvendo as nossas fragrâncias do Pipe, nós temos a Basf nos auxiliando em tudo que se resolva a química, e temos também a Clarivate, do grupo Thomson Reuters, que nos auxilia em toda a questão de propriedade intelectual e pesquisa de mercado. E era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, apresentar um pouco mais do que a gente vem fazendo hoje. Eliminando em 100% o uso da água urinar hoje, com spray de mão e um dispenser, mas nós estamos desenvolvendo um vaso sanitário e um mictório com sistema integrado. Assim no futuro já vai estar tudo integrado no seu vaso sanitário, e você vai ter lá um botão para água e outro botão para o Pipe. Assim você se torna muito mais sustentável no futuro também. Era isso. Muito obrigado. Show de bola, Ezequiel. Muito bom, né, galera? Veio uma startup que começou lá desde o início, contando com o apoio de todos esses parceiros, apoio do Sebrae, e hoje é uma startup que realmente imitou no mercado e faz jus aqui ao nosso painel. Então, pegando o gancho com o que o Ezequiel trouxe para a gente da experiência do Pipe, eu gostaria de convidar aqui a nossa diretora técnica do Sebrae Nacional, Heloísa Menezes, que está aqui dando a honra de prestigiar o nosso painel. E vai aproveitar para dar um oi para vocês e falar também de uma iniciativa muito legal que a gente está lançando junto com a ONU, ligada também à sustentabilidade. Obrigada, Célio. Bom dia, pessoal. Por falar em água, né, já tivemos a palinha aqui sobre uma solução inovadora para resolver um dos grandes problemas globais, né, que é a água potável, disponibilidade de água potável no mundo e que a gente precisa ter muita consciência sobre esse tema. A gente está lançando uma parceria com a ONU Meio Ambiente e queríamos aproveitar esse momento para divulgar essa parceria. Na verdade, é uma grande oportunidade, como também é uma oportunidade aqui, mais um ciclo de inovativa, mais uma oportunidade também, mais um ciclo do Startout Brasil que lançamos aí também na Campus, né. Então, a gente está com uma chamada aberta, junto com a ONU Meio Ambiente e a Green Nation. E essa parceria que a gente está fazendo é para uma participação especial no Fórum Mundial da Água, que vai acontecer em Brasília, em março, de 19 a 21 de março. A gente está abrindo para startups e para ideias inovadoras, essa chamada que será apresentada, né, os negócios selecionados e as ideias selecionadas serão apresentadas no Fórum Mundial das Águas, uma oportunidade de se apresentar para o mundo. A gente sabe que os negócios das startups têm que escalar e têm que se internacionalizar. Quando a gente soma com a ONU, é uma oportunidade clara de ganhar mundo. E quando a gente soma com o Fórum Mundial das Águas, teremos 170 países, mais de 40 mil pessoas participando do Fórum Mundial das Águas. Entendemos que é uma excelente oportunidade para quem tem ideia inovadora e negócios inovadores aqui, como o caso do PIP, para aproveitar esse momento. Então, as inscrições estão abertas até o dia 18 de fevereiro, gente. Então, tem que correr. Vamos no Lean Startup, tudo é rápido, até dia 18 as inscrições. Obrigada, pessoal. Valeu, Heloísa. Muito obrigado. Obrigado, galera. Então, lembrando, hein, até o dia 18 de fevereiro as inscrições estão abertas. O site é sebrae.com.br barra desafioágua. Se jogar no Google também, desafioágua, Sebrae, vocês vão encontrar o link para a inscrição. E temos duas modalidades, isso que é legal. Às vezes temos aqui pessoas que ainda não se formalizaram com o CNPJ, não tem uma startup. Nós vamos ter uma modalidade também para a pessoa física, para você que tem uma ideia legal, mas que ainda não conseguiu transformá-la em realidade. Podem participar também. E não vai competir diretamente com o gigante como a PIP. A PIP tem uma categoria específica de startups. Então, fiquem à vontade. Contamos aí com a participação de vocês. Legal? Legal. Então, vamos dar continuidade aqui. Eu queria convidar o Maicon, o nosso parceiro aqui de primeira hora do MDIC, que junto conosco operacionaliza e executa o programa inovativa, que vai trazer a novidade. Como que vai funcionar o programa inovativa a partir de agora, do lançamento da inovativa 2.0, podendo chamar. E logo em seguida a gente parte aqui para um bate-papo com todos esses nossos casos de sucesso. Podemos já dizer sim, todas as empresas que já têm um grande potencial e o Claude, o nosso investidor e mentor aí de sucesso do inovativa. Vamos lá, Maicon. Valeu, certo. Então, pessoal, boa tarde. A gente está trazendo aqui em primeira mão. Na segunda-feira a gente vai abrir as inscrições do ciclo desse ano do inovativa. Então, eu já vou explicar para vocês um pouco como funciona o programa e, principalmente, o que a gente vai ter de novidade para o ciclo desse ano. Então, um pouquinho de novidades aí. Esse ano a gente vai ter uma inscrição única no início do ano. Então, é o que eu vou mostrar agora. O que é o inovativa? O inovativa é um programa de aceleração de startups gratuito em larga escala. O inovativa é realizado desde 2013 pelo Ministério da Indústria, comércio exterior de serviço, onde eu trabalho, eu sou servidor de carreira lá. E, desde 2016, já há dois anos de uma parceria muito forte com o Sebrae, que permitiu a gente escalar muito mais o programa. Eu vou falar um pouquinho dos números. Estas... Pode voltar, por favor. Então, quem que o inovativo atende? Startups em estágio de validação, operação e tração de qualquer setor. A maioria, obviamente, são startups digitais. É o que mais tem. A galera que está aqui, tem muita gente desse segmento. Mas tem também startups de indústria, como o Ezequiel, o PIP, que acabou de representar, participou do inovativa, um dos grandes nossos cases. Bens, produtos, energia, sustentabilidade. Então, realmente, o inovativo é um programa bem aberto para negócios inovadores, que sejam escaláveis, ter um modelo de negócio inovador de qualquer setor. Gente que tem a tecnologia. Pode voltar, se for até o final. Então, pessoal, basicamente, o nosso foco é ser o primeiro passo para que a startup possa captar recursos, conquistar clientes e escalar no mercado. Então, a gente, basicamente, ajuda vocês com capacitação, mentoria e, no final, conexão com o mercado. Agora sim. Então, esse ano, aí já tem um pouco das novidades. A gente vai ter uma estrutura muito mais robusta de capacitação online. A gente está chamando de Inovativa Academy. É uma plataforma EAD, que vai estar dentro, inclusive, do sistema de EAD do Sebrae. Então, a gente vai usar uma base dos cursos que a gente já tinha do Inovativa, com outros conteúdos que a gente vai, inclusive, desenvolver junto com o Sebrae. A partir desse ano, módulos bem específicos, atacando a necessidade dos empreendedores quando estão começando. Toda a nossa capacitação é online, gratuita, aberta. E, a partir desse ano, graças a parceria com o Sebrae também, com tutoria, com tutores especializados que conhecem cada um dos temas que a gente tem nas capacitações. Validação da proposta de valor da startup, modelagem financeira, estratégia de marketing, vendas, propriedade intelectual e alguns outros temas novos. Negociação com acesso a capital, negociação com o investidor. Tudo isso a gente vai ter tutores que vão acompanhar vocês, tirar dúvidas e dar atividades para quem estiver fazendo esses cursos online e gratuitos, como eu falei. E aí, principalmente, para as startups que se inscrevem e são selecionadas para participar do nosso ciclo de aceleração, a gente vai ter essas duas etapas, de etapa desenvolvimento e etapa mercado, que eu vou explicar um pouquinho à frente. Pode ir aos poucos aí passando. Então, a gente abre as inscrições, como eu falei, na segunda-feira agora, dia 5 até 5 de março. Está um pouco pequeno aqui, então eu vou falando as datas. 5 de fevereiro a 5 de março, as inscrições abertas. No começo de abril, a gente já divulga até 300 startups que vão ser selecionadas para entrar nesse ciclo. E aí, principalmente, o que a gente tem na etapa desenvolvimento, que está aqui embaixo? Todas essas 300 startups vão receber um mentor. A gente tem hoje uma rede de mais de 700 mentores, que são empreendedores experientes, executivos de médias e grandes empresas, investidores como o Claude, que é nosso mentor, vai falar um pouquinho depois sobre a experiência dele como mentor do Inovativa. Todos voluntários. E cada uma dessas 300 startups que são selecionadas para essa etapa de desenvolvimento, essa primeira etapa do programa, são, a gente indica um mentor que vai acompanhar vocês, as startups selecionadas individualmente, por esse período aí, de abril até pelo menos outubro, vai acompanhar vocês individualmente com reuniões, conversas quinzenais, em média, individuais, a princípio por telefone, internet, já que os nossos mentores estão espalhados no Brasil inteiro e as startups também. Aí a gente tem o primeiro evento regional em junho, todas as startups em até 10 cidades, também em parceria com o Sebrae, geralmente realizado nas unidades do Sebrae. Um dia inteiro de capacitação, mentorias individuais, algumas oficinas temáticas para ajudar vocês a modelar melhor o negócio. Logo após esse primeiro evento, a gente seleciona as finalistas, que vão para o primeiro bootcamp final e demo day. Então a gente seleciona 100 finalistas, tem mais quase dois meses de mentoria, a gente anuncia no começo de julho, mas quase dois meses até o final de agosto, continuando as mentorias individuais, e a gente reúne todo mundo aqui em São Paulo para um evento grande de três dias, sábado e domingo, mais mentorias individuais, capacitações, oficinas, treinamento, simulação do pitch, apresentação para investidores, para clientes, e na segunda-feira, no terceiro dia, a gente faz um demo day. Todas essas 100 finalistas apresentam para investidores, aceleradoras privadas e executivo de grandes empresas que a gente convida para conectar com as startups selecionadas. E aí, esse é o principal diferencial em relação ao programa desse ano. Duas coisas. Primeiro, as 200 startups que não foram selecionadas para o primeiro demo day continuam no programa, continuam nessa etapa de desenvolvimento para que possam amadurecer mais o seu negócio por mais alguns meses, continuando com a aventoria, continuando com a capacitação online para poder continuar desenvolvendo, amadurecendo o seu negócio. E aí, em outubro, vão ter um segundo bootcamp regional com mais mentorias, mais oficinas, mais capacitação, e aí uma segunda oportunidade de ir para o demo day de dezembro. Então, essa é uma primeira diferença. O pessoal vai ter um ciclo de aceleração mais longo, mais robusto para quem entrou lá no começo. E a segunda diferença também, a gente percebeu, e isso foi um feedback muito importante que a gente teve de empreendedores e dos mentores do programa também, que o demo day que a gente faz acaba sendo a primeira oportunidade que a maioria das startups tem de apresentar para um investidor, para um potencial cliente parceiro. E as startups continuam precisando de apoio, de ajuda após o demo day. Então, por isso que a gente criou essa etapa de mercado. Ou seja, após o demo day, no caso do demo day de agosto, de setembro até dezembro, mais quatro meses, e no demo day de dezembro, segundo o demo day, então de dezembro até março do ano que vem, por mais quatro meses, a gente vai continuar oferecendo as capacitações online, alguns cursos mais específicos, focados em conexão com o mercado, com investidores, com empresas, com clientes, e também continuando as mentorias. Então, a gente vai dar mentorias focadas na necessidade que o empreendedor tem naquele momento. Pô, eu estou com dificuldade na parte financeira, porque eu vou negociar com o investidor. Estou com dificuldade em negociar com uma grande empresa. Não consigo entrada nessa grande empresa. Eu já quero me internacionalizar. Então, a gente vai ter cursos específicos e também mentorias específicas, individuais, com mentores especializados nos sistemas, ajudando vocês, essas finalistas, nesses quatro meses após o demo day. Basicamente, é isso que vai funcionar o ciclo do inovativa nesse ano. Então, reforça a importância desse período de inscrição, que vai ser uma inscrição única para acompanhar vocês ao longo de todo esse ano. Então, por que da mudança? Eu já falei um pouco. Período de capacitação e mentoria mais longo. Filtros progressivos, vai ter esses filtros aí. Um demo day mais qualificado e um foco maior nessa etapa de conexão com o mercado lá no final. Aí, só alguns números rapidamente para poder fechar. Nesses cinco anos, de 2013 até o ano passado, mais de 1.800 projetos inscritos, 1.400 startups selecionadas nessa primeira etapa e mais de 640 que concluíram o nosso ciclo de aceleração. Temos três hoje aqui para poder falar dessa experiência. Alguns dos nossos mentores, só para dar uma ideia, os mentores são todos voluntários, mas, assim, algumas grandes empresas, o pessoal da Harvard Angels, que o Claude representa aqui, são vários nossos mentores, o pessoal da Bossa Nova Investimentos também, e várias dessas empresas e muitas outras, além dessas aqui, que têm mentores de inovativa. Só para fechar, alguns benefícios que a gente tem já hoje, vamos negociar outros. Para quem foi acelerado pela inovativa, continua tendo benefícios depois. Então, o Sebrae e o Senai tem um edital de inovação para a indústria, que dá recursos de subvenção para que startups façam projetos de pesquisa, desenvolvimento de novos produtos e serviços com aplicação industrial. Tem uma subvenção ali. As startups inovativas ganham uma bonificação de 5% a 10% na hora de avaliar o projeto dentro desse edital de inovação do Sebrae. O BNDES tem uma linha de financiamento, para mim, que é pequeno e meia, de empresa inovadora. As startups que são aceleradas pela inovativa já pulam a primeira etapa de avaliação se a empresa é inovadora ou não. Vai direto para análise financeira para poder receber esse recurso. A gente tem uma parceria com o Facebook. Foi apresentado, foi comentado, inclusive, mais cedo, no outro painel aqui, da GetNinjas. É um pacote que eles oferecem de benefícios, anúncios do Facebook e também gratuidade e desconto em ferramentas de gestão e soluções de nuvem de parceiros que o Facebook oferece para 14 melhores startups de cada demo day do inovativa, gratuitamente. E, principalmente, a gente vai falar um pouquinho mais hoje também do programa de internacionalização. A gente teve um primeiro piloto do inovativa lá em 2016 para o Reino Unido, que o Ezequiel participou, nós vamos falar um pouquinho sobre isso com ele, mas, principalmente, no ano passado, em parceria com o SEBRAE, com a Apex, com o Ministério das Relações Exteriores e Amprotec, a gente lançou um programa estruturado de governo para a internacionalização de startups. Chama o Startout Brasil. A gente teve, no ano passado, essa primeira missão que eu falei em 2016 para o Reino Unido, foi o nosso piloto dentro do inovativa. Ano passado, tivemos missões para Buenos Aires e para a França. E, esse ano, temos três missões planejadas, Berlim, as discussões já estão abertas, vão até 19 de fevereiro, se não me engano, e a missão vai ser em maio. No meio do ano, em agosto, a gente vai ter missão para Miami e, no final do ano, para Portugal, no Web Summit. E, a partir do ano que vem, quatro missões para diferentes destinos por ano. E sempre oferecendo, não só a missão, mas, principalmente, uma seleção muito focada em empresas que já têm perfil para aquele mercado, que está sendo atacado e, principalmente, dois meses de preparação intensiva com mentorias, com capacitação, com consultoria individual para internacionalização, para ajudar vocês a planejar os negócios internacionais. E alguns benefícios de empresas parceiras também, desconto na B Startup e algumas outras empresas. Aqui, a nossa rede enorme de parceiros aí, o Sebrae, o nosso realizador do programa Junto com Inovativa, a Fundação CERT executa o programa e essa grande rede de parceiros públicos e privados que ajudam o Inovativa a acontecer. É isso, a gente ganhou, em 2016, o prêmio da B Startup de Melhor Aceleradora na votação lá deles. Com esses números, a gente tinha o maior programa de aceleração gratuito e público de startups da América Latina. E, no ano passado, a gente foi conhecido também como benchmarking de política pública pela OCDE. É isso, participem, as inscrições abrem segunda-feira em inovativabrasil.com.br vão até 5 de março e a gente vai continuar falando um pouco aqui sobre a experiência de quem já passou pelo programa. É isso. Legal, Michael, valeu, conseguiu aí disputar com o nosso narrador do drone lá, não está fácil, mas vamos tentar aqui. Galera, eu estou vendo ali o pessoal dos aliens, depois quero dar uma palavrinha com vocês. Os aliens estão aí na campus, participando ativamente conosco. O programa Ali é um programa que o Sebrae tem junto com o CNPq que busca levar a cultura da inovação para as pequenas empresas. E essa turma está aqui de colete roxo, então, fiquem à vontade para procurar, conversar, bater um papo ali com eles que eles podem começar a ajudá-los na estruturação do seu modelo de negócio. Quem sabe, inclusive, já sai daqui com uma ideia para ser apresentada lá no nosso desafio de inovação do Camp de Eco-Inovação lá do desafio do Fórum Mundial da Água. Mas, para não deixar, então, o Michael mentir aqui sozinho, a gente precisa convidar quem participou disso, que são as startups que, de fato, vão demonstrar e dizer se, de fato, todo esse trabalho vale a pena e o benefício disso para o negócio deles. Então, eu queria começar com o Alexandre da SputClick, que vai falar aqui para a gente um pouquinho sobre a sua empresa rapidinho, logo em seguida o Adiz vai falar da Gestur e aí a gente começa o bate-papo com o Cloude. Fique à vontade. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Calmon, sou fundador e CEO do SputClick. A nossa ferramenta, para que vocês entendam de uma forma bem rápida, é uma ferramenta de marketing digital, Advergame. O que a gente faz? A gente une o marketing com a gamificação para ajudar as empresas que são nossos clientes a chamar a atenção do consumidor. Então, a gente consegue atrair, converter, enganjar e fidelizar os clientes na nossa plataforma. Para vocês, usuários, a gente traz uma notícia muito boa, que eu não acredito muito em coincidências, mas hoje, exatamente hoje, a gente está lançando a nova versão da nossa plataforma. Então, a gente traz uma excelente notícia para vocês. Quem que aqui gostaria de ter um produto que deseja um serviço com 99% de desconto? Levanta a mão. É, eu acho que a maioria, né? Pois é, a partir de hoje, vocês têm essa plataforma, que é o SputClick. Então, de forma bastante divertida, vocês vão poder entrar na nossa plataforma e gratuitamente disputar produtos e serviços dos nossos clientes com esse super desconto. Tá bom? Então, rapidamente, só para que vocês entendam, é assim que funciona o SputClick. Obrigado. Valeu, Alexandre. Logo em seguida, também a gente bate um papo que eu acho que legal vai ser você contar um pouquinho sobre a sua história dentro do Inovativa e como o programa foi um divisor de águas na história da empresa. Eu acho muito legal. Vou passar aqui para o Ades e vai falar um pouquinho da Gestur Brasil. É uma empresa que também participou do programa Inovativa e que, pelo que a gente estava conversando ali, também teve um impacto significativo a partir dessa experiência. Bom dia, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui falando um pouquinho com vocês e contar um pouco da nossa história. Eu não vim falar da startup nossa, mas eu vim falar o que tem por trás dela. Eu acho que isso que é o interessante. Quem aqui já tem algum projeto de startup? Iniciou algum projeto? Ok, beleza. Quem quer começar alguma coisa? Está pensando? Vai participar da Inovativa, né? Quem está pensando? Ok. E o resto é curioso na área, né? Da inovação, etc. Ok. Meu nome é Vades Luiz da Silva, eu sou CEO e fundador da Gestor Brasil. Nossa sede fica em Curitiba, no Paraná. E com muita satisfação, quando as coisas são boas, com muita satisfação, a gente vem para dar testemunho e vem para participar. Eu paguei o meu voo, eu paguei o meu hotel para estar aqui e falar da Inovativa e falar do Sebrae. por conta do grau de importância e relevância que tem no ecossistema do empreendedorismo nacional. Então, o que nós fazemos? Nós somos, para resumir, vou fazer uma propaganda de um outro. Nós somos o Airbnb do turismo. O Airbnb não é do turismo. E nós fazemos melhor que o Airbnb para o turismo. para o turismo. Então, para resumir, para vocês entenderem. Então, nós temos quatro grupos de participantes que nós chamamos de stakeholders, que são os produtores do turismo, todo mundo que gera produto do turismo, os varejistas do turismo, quem vende, os destinos e o cliente final, o viajante e o turista. Então, esses quatro grupos dá aí todo o universo quase do turismo nacional, onde nós integramos da plataforma e colocamos eles no mundo virtual. Por que isso? Por que? Desde 1950 até três anos atrás, o turismo vem sendo vendido da mesma forma. Desde 1950. O que mudou ultimamente? Mudou que ele foi digitalizado, não foi inovado, não foi renovado, foi simplesmente digitalizado. E quem digitalizou isso? Algumas grandes agências virtuais que vieram de fora, que vocês sabem o nome de todas elas aí, que está vindo na cabeça de vocês. Essas agências virtuais vieram de fora alavancadas com muito dinheiro, com muito dinheiro, e vieram em terra de cego, quem tem um olho é rei, e quem tem um dinheiro é dono do mundo. E assim aconteceu. E aí você pensa o seguinte, nossa, mas você vai entrar no turismo, você vai entrar no turismo que tem toda essa gama de grandes players alavancados por fundos de investimentos internacionais, como é que você em startup de Curitiba vai começar um negócio desse, nesse universo? Aí eu digo o seguinte, aí que entra o empreendedor, aí que entra você, e tem um professor da Universidade de Beckerley, ele diz o seguinte, você, para ter sucesso, o empreendedor precisa pensar, não é fora da caixa, é dentro da caixa. Olha, olha o que eu estou dizendo, pensar dentro da caixa. O que que você precisa saber? Você não pode iniciar algo que você não entenda, você tem que iniciar algo, e aí vem uma dica já, de quem está falando e sofreu na carne isso, pense em algo para desenvolver que você realmente entenda, que você goste, essa é a primeira dica, depois quando fiz a inovativa, os mentores reforçaram isso, quando o Sebrae, a gente pegou a participação do Sebrae, vieram novamente a orientação e reforçando isso, então primeira grande dica para você, é, pensem dentro da caixa, vão buscar o mercado, pensem todo, pensem globalmente, mas age localmente, ok? Essa é uma grande, para não quebrar a cara, para não quebrar a cara. A segunda coisa que vocês precisam pensar, quando vocês estão investindo na, tentando entrar na área, é buscar pessoas, buscar pessoas que pensam complementarmente a você, montar grupos, não pegue dinheiro da família, não, não gaste dinheiro teu, não, dinheiro tem sobrando no mercado, dinheiro tem sobrando no mercado, e para ideias boas, não precisa gastar e não deve, porque esse dinheiro que você vai gastar teu, ou que vai gastar da família, é dinheiro burro, é dinheiro que não soma nada, e dinheiro por dinheiro não vale a pena, dinheiro por dinheiro não vale a pena, o famoso smart money, esse que você precisa buscar, mas para buscar isso você precisa ter uma equipe eficiente, é, uma equipe eficiente e que garanta, porque a ideia por ideia, todo mundo tem ideia, ou é só clicar o dedo, tem milhões de ideias na mesma área que você está pensando, a ideia não soma nada, não vou contar minha ideia porque o cara vai copiar, não, o segredo está, e é isso que a gente aprende mais na inovativa, é, o segredo está em você poder sair da ideia e sair, entrar na implementação, aí que entra o desafio, como implementar? Seu ecossistema do empreendedorismo, olha, vocês são todos malucos, quem está querendo implementar? São todos malucos, por quê? Porque você vai entrar numa selva que você não conhece, você vai entrar sem gato, sem cachorro e sem arma, e lasque-se você, assim é o ecossistema do empreendedorismo nacional, se você acha que você vai fazer isso e tem uma ideia, vai apresentar, o primeiro cara já vai colocar 100 mil reais em cima, 500 mil, um milhão, lei do engano, desista se for assim, agora se você pensar que você vai entrar numa selva e você vai ter que sair no outro lado, sem gato, sem cachorro, sem arma, com o teu conhecimento e o teu aprendizado na passagem dessa, aí, perfeito, quando eu comecei, a gente sofreu, ralou pra danar, vocês não tem ideia, o que é isso, eu queimei dinheiro que eu tinha sobrando, que era da família minha, não dos meus pais, e queimei porque eu não sabia entrar na área do empreendedorismo, literalmente, e é na casa dos sete dígitos, não é na casa dos três dígitos, aí, queimei, só pra depois, alguns anos depois, aí que eu fui aprendendo, porque a coisa foi aparecendo, aí no meio dessa selva, começou a aparecer uns clarões, o primeiro clarão que apareceu, que deu um fôlego pra gente ficar protegido, foi o Sebrae, o Sebrae, mas peraí, na época, dois anos atrás, quando a gente procurava o Sebrae, o Sebrae ainda não tinha vivência de startups, não estava ainda ligado ao modelo de startups, a esse conceito todo, aí, o que aconteceu? Eu sempre batendo na porta, batendo na porta, e ultimamente o Sebrae deu uma virada de página fenomenal, fenomenal, eu consegui, junto ao Sebrae, três investimentos de fomento, onde, três anos diferentes do Sebrae Tech, eu me considero 30% filho do Sebrae, porque porque esses investimentos fizeram, foram importantes, não o investimento em si, mas mais do que o investimento, a chancela do Sebrae pesou, porque quando iam falar com as outras pessoas, elas falavam, ah, o Sebrae está apoiando, ótimo, que legal, porque aí que vem o outro ponto, no ecossistema, nessa selva do empreendedorismo, não tem ninguém que te apoia, você está solto, e não tem ninguém que te mostre um mapinha, não tem ninguém que te dá dizer, cara, nem que for apoio moral, cara, você está lascado, mas vai em frente, não tem, aí o que que você tem, quando você encontra algo assim, tipo do Sebrae, e é isso que eu proponho para que a inovativa, o Sebrae, avancem mais nisso em favor do empreendedorismo, eu investimentos com contrapartida de 20%, num programa chamado Sebrae Tec, Sebrae Tec Inovação, Sebrae Tec Diferenciação, então é isso que vocês tem que ficar atento e buscar e disputar, você tem que passar nas bancas, nos editais, etc, e buscar para que você passe essa selva toda, agora claro, aí eu consegui com isso tudo, nesse amadurecimento, eu seis vencedores anjos, o último deles que chegou agora foi o Giba do vôlei, é o todo mundo, é o Giba do vôlei, depois que ele largou as quadras do vôlei, ele queria fazer algo tão significativo para o Brasil quanto as vitórias que ele trouxe para nós como capitão da seleção brasileira, aí ele veio para ser capitão dentro do turismo e liderar um movimento em favor da mudança do conceito e do modelo de negócio do turismo brasileiro, e o Giba veio, agora estamos finalizando, buscando mais um investidor para fechar esse primeiro ciclo de investimento e partir para uma segunda rodada, que daí é a série A, que é chamada série A, e uma coisa que vocês têm que ter, que eu não consciência disso, se você quiser ser um unicórnio, todo mundo sonha ser um unicórnio, se você quiser ser um unicórnio, você vai ter que ser um captador de investimento serial, serial, e eu imaginava o seguinte, eu vou fazer investimento com meu dinheiro, com meu dinheiro, e não com dinheiro dos outros, aí você nunca vai sair do lugar, ok? Então, dentro desse conceito, a gente está buscando fortalecer e compartilhar isso, tem muita coisa que eu poderia compartilhar com vocês, o que que tem por trás dos bastidores, uma coisa é o palco, outra coisa é o bastidor, outra coisa é o bastidor, e contar isso para vocês, mas o que eu queria deixar, e que venho com muita satisfação contar para vocês, é, busquem a inovativa, busquem o Sebrae, busquem apoio, busquem o ASTARSE, que é uma outra solução, plataforma de ajudar empreendedores, muito interessante, e vamos, vamos porque, e não desistam dos seus sonhos, porque o resultado está em você e não nos outros, ok? Um abraço. Obrigado, Vadis, valeu aí pela menção honrosa ao Sebrae, a gente fica muito orgulhoso, não é isso que nos dá força para continuar aí nessa luta, e trabalhando, desenvolvendo cada vez mais programas melhores para ajudar vocês, que é o foco da nossa atuação e os nossos clientes. Galera, vamos ouvir agora um pouquinho o Claude, o Claude, ele é um investidor, ele é um mentor do programa Inovativa, tem toda uma história em empreendedorismo, tem experiência na área, experiência internacional, e hoje, tem aí um leque e um portfólio de empresas muito interessantes que ele investe, eu acho que eu vi de quem tem essa visão do investidor, é algo que o Inovativa sempre buscou e sempre busca, que é aproximar as pequenas empresas dos investidores, então nos bootcamps que o Michael comentou, o foco é negócio, é 100% de matching de empresas com investidores, a gente quer ver é isso, a gente quer ver empresas conseguindo investidores e como o Vadias não chegou a destacar, mas um dos principais investidores dele foi o mentor dele no programa Inovativa, que trouxe depois o Giba e que trouxe também toda uma mudança para a Gestor Brasil. Vamos lá, Claude, fala um pouquinho para a gente do ponto de vista do mentor e do investidor. Obrigado, boa tarde, pessoal. Alguém aqui já captou investimento? Oba, um? Uma pessoa? Duas? Tá. E quem aqui ainda gostaria de captar investimento? Pô, legal, um número bem maior. Ok. E deixa eu fazer uma última pergunta aqui para vocês, quem aqui não é de São Paulo? Tá, ótimo. Bacana. Então, vocês todos aqui estão no lugar certo. Eu trabalho com o Inovativa já há bastante tempo e o Inovativa ajuda a gente de algumas maneiras, mas uma das principais, e por isso que eu perguntei quem não é de São Paulo, é que ele dá um alcance nacional que nenhum grupo de investimento no Brasil consegue ter. Eles trazem gente do Acre, do Amazonas, aqui para São Paulo, os bootcamps e para uma série de outros eventos em que a gente tem a oportunidade de interagir com o ecossistema de maneira muito mais extensa. Então, esse é o lugar certo para estar e o Inovativa é um caminho para dar exposição para vocês para o ecossistema de investimento aqui. Uma outra coisa também é que vocês têm que pensar que o processo de investimento é complexo, começa com namoro, acaba com casamento e com muita sorte não vai ter um divórcio aí no meio do caminho. Então, não é uma coisa binária, vocês não conhecem o investidor e ele toma a decisão na hora, vai investir, não vai existir. Vai ser o primeiro contato de muitos de um ciclo que pode passar por mentorias, contatos, recomendações da equipe aqui do Sebrae, do Inovativa, de outros investidores, eles se juntam em grupos e acabam fazendo o investimento. Então, tem N exemplos de empresas que nós conhecemos e mandamos para o Inovativa e depois receberam investimentos, empresas que nós conhecemos o Inovativa, depois fizemos um processo de mentoria às vezes de mais de um ano e depois ela recebeu o investimento, bem como empresas que passaram para o Inovativa e logo na largada também receberam o investimento. Então, vocês têm todas as alternativas, isso depende em primeiro lugar do nível de maturidade dos empreendedores e também é óbvio da proposta da startup. Então, mas eu não vou me ceder porque eu quero ter um pouco de tempo aí para o painel, um pouco só de mim, eu sou membro do Harvard Angels, que é um dos maiores grupos de investimento anjos do Brasil, também tem uma presença fora, por isso que a gente ajudou aqui no Inovativa no primeiro processo de internacionalização que foi o KTI para as empresas do Reino Unido, também sou membro da Anjos do Brasil, que é uma outra organização bem grande de investimento anjo, a gente trabalha com uma série de fundos, enfim, para vocês pensarem também que o processo de investimento nesse nível com as startups, ele é bastante aberto, ele envolve muitas pessoas, raras vezes é um investidor que vai fazer o aporte sozinho, quase sempre há um grupo de pessoas junto fazendo isso. Mas eu vou deixar o resto aqui para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, pessoal. Valeu, Claude, obrigado aí, vamos ouvir mais um pouquinho da sua experiência agora no bate-papo, no debate, acho que a gente vai conseguir e também, galera, quem tiver alguma questão para trazer para a gente, por favor, se quiserem mandar aí um bilhetinho, um torpedo, eu acho que facilita para a gente já ir organizando e depois também, se a gente tiver tempo, a gente abre o microfone para vocês também. Mas vamos lá, eu gostaria então de começar aqui ouvindo um pouquinho do Alexandre, ele falou para a gente rapidamente sobre a empresa dele e ali nos bastidores ele estava contando um pouquinho como o programa inovativa foi um momento de realmente inflexão e o que a gente chama de pivotagem no modelo de negócio da empresa e isso realmente eu acho que significou muito para o futuro da empresa dele, queria que ele falasse um pouquinho para a gente sobre essa experiência e também sobre o desafio da internacionalização. O Alexandre está começando agora a olhar para o mercado internacional, acho que esse é um ponto importante aqui no Brasil talvez o grande desafio das nossas startups seja realmente nascer global e começar com o mindset global. Então, a empresa do Alexandre já começa a olhar para o mercado internacional mesmo antes da consolidação nacional, ele já vem com esse mindset e eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso, sobre a importância do inovativo nesse momento e como vocês estão olhando para esse desafio de internacionalização. Legal, Sérgio. Pessoal, todo mundo que é empreendedor, principalmente quando a gente começa, nós somos muito apaixonados pelo nosso projeto. A gente acha que a gente tem o melhor projeto do mundo, que a gente vai vir para resolver todos os problemas do mundo e esse sentimento é muito gostoso, é muito bom ser empreendedor por isso, porque a gente está aqui para mudar o mundo realmente. Mas a receita do bolo para o sucesso, gente, se todo mundo tivesse, existisse uma receita formadinha, todo mundo teria sucesso na vida e assim, não é isso que acontece, infelizmente. Mas existem algumas coisas que você precisa fazer para conquistar o que você almeja. Uma delas é se qualificar. Nós precisamos nos qualificar, nós precisamos aprender cada dia mais. E essa oportunidade o Inovativa Brasil me deu. E o Célio, o Maicon, eu digo que quando eu entrei no Inovativa, o meu projeto estava num patamar. E hoje, o meu projeto se chamava Leilão de Prêmios, era um projeto local que a gente atendia empresas físicas em cidades específicas e hoje o nosso projeto está sendo lançado em outro patamar, onde a gente vai atender o Brasil inteiro e já pensando nessa internacionalização. E tudo isso foi graças ao programa do Inovativa. Eu quase apanhei do Célio e do Maicon, gente, porque eu fiz um comentário que eu tive muita sorte de ter tido o mentor que eu tive, que é o Benício filho da Anjos do Brasil. E eles quase me bateram porque, na verdade, a gente faz um questionário muito grande e tudo para que eles criem um match com a gente com o investidor, para que eles possam aproximar a gente do mentor mais qualificado para o nosso segmento. E foi isso que aconteceu comigo. Não teve nada de sorte. Foi muito trabalho e muita dedicação. Então, eu tive um mentor dentro do Inovativa que ampliou muito a minha mente e me fez desenvolver a nova versão da minha plataforma. Então, pessoal, eu participei de vários tipos de programas. A nossa startup foi considerada uma das 12 melhores startups no país pela Fiesp, participando de vários tipos de concursos. Porém, o que eu senti eram iniciativas excepcionais, excelentes. Porém, o que acontece? São tipos de programas muito curtos, que não te dão oportunidade realmente de desenvolver. E o programa do Inovativo é muito diferente nesse sentido, porque você tem seis meses de aceleração. É um período onde você trabalha a parte financeira, você aprimora o seu estudo sobre mercado e te dá um feedback muito grande nessa parte de internacionalização. Então, a minha mente ela se abriu para a internacionalização durante as mentorias que eu tive dentro do Inovativo. Então, a gente conseguiu esse investimento, o meu mentor se tornou meu investidor, além de investir na startup, ele trouxe mais um grupo de investidores e agora a gente também está trazendo um investimento de um fundo graças ao meu mentor. Então, Inovativo Brasil se fosse cobrar um equity que eles nem cobram, gente, para isso, tudo isso é sem nenhuma cobrança. A gente costuma falar muito mal hoje do nosso país, das coisas negativas que o governo faz. Eu acho que a gente tem que criticar mesmo, a gente está aí para buscar um país melhor. Mas as coisas boas têm que ser ditas. E esse trabalho do governo federal, do Inovativa, junto com o Sebrae, é de fundamental importância para nós, empreendedores. Então, é isso que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês. Busquem Inovativa. Ok? Obrigado. Obrigado, obrigado, Alexandre. Queria aproveitar e já emendar uma pergunta para o Ezequiel, que ele, além de ser um dos nossos grandes grandes propagandas, está sempre falando de Inovativa, ele foi um dos pioneiros também, participou lá em 2014 e depois participou também da missão para o Reino Unido, que o Claude comentou aqui, o pessoal da Harvard Angels ajudou nas mentorias. Então, eu ia te perguntar, Ezequiel, você falou até no pitch, que você abriu a empresa só em 2015, final de 2015 começou de fato a vender, você participou do Inovativa foi no segundo semestre de 2014. Então, como é que foi para ti a experiência do Inovativa ainda sem estar vendendo, ou seja, já tinha a marca, já tinha o conceito, mas ainda não estava de fato no mercado, como é que as mentorias, o programa todo te ajudou e depois a segunda experiência aí já se envendendo lá em 2016 para o Reino Unido? Bom, na realidade eu sempre falo bem do Inovativa, não porque o Marco é esse cara é gente boa, não porque o resto da galera é tudo querido, não, é porque realmente deu muito resultado para nós. Eu tive a ideia da minha solução em março de 2010, então foi um puta tempo de desenvolvimento, ainda é uma startup porque com o Sebrae eu tenho aprendido que startup não é um tipo de empresa, é uma fase da empresa, um momento da empresa, então a gente ainda está startando, mas o Inovativa foi muito legal por quê? Porque na época era um modelo onde era três dias a grande final e foi uma das primeiras experiências que a gente teve aqui em São Paulo e como a maioria das pessoas não é de São Paulo, é outra vibe, é outra velocidade, realmente é outra situação São Paulo, muito diferente do que a gente vive em outros estados e eu vim para cá e passei três dias imerso no bootcamp e eu tive a oportunidade por exemplo naquele bootcamp de passar duas horas sentado na frente do Paulo César que é um cara que trabalhou mais de 25 anos na Whirlpool desenvolvendo geladeira, micro-ondas, não sei o quê, o cara ficou duas horas ali for free, de graça, sabe, me dando um monte de dica e conselho por causa daquele comentário eu mudei como é o meu produto hoje, hoje o Pipe ele usa esse dispenser por causa do comentário que aquele homem fez naquela mentoria, há dez dias atrás eu tive a oportunidade de almoçar com o presidente e o CEO da Whirlpool Brasil e eu falei para ele justamente isso, eu disse, cara, há X tempo atrás eu sentei com um cara que trabalhou vinte e poucos anos fazendo isso para vocês e como o mundo às vezes parece tão grande mas ele é tão pequeno ao mesmo tempo e às vezes a gente tenta fazer tudo sozinho e o problema do empreendedor é que ele é às vezes tão proativo que ele acha que ele está sozinho e ele não está, cara, sabe, e eu estava elogiando até o Michael aqui antes pelo programa de internacionalização porque a gente foi para a missão na Inglaterra mas como eu sempre disse eu acho que tanto internacionalização quanto empreender ele não começa na empresa ele começa no cara quase todos aqui que querem empreender ou que são empreendedores não tem uma equipe de duzentas pessoas não tem como você chegar no dia seguinte para dez pessoas dentro da empresa e dizer ó, vocês são responsáveis por internacionalizar não, cara, é eu, é você, é a gente que tem que ralar e ver como é que funciona e aí entender quais são as ferramentas que podem nos ajudar a fazer isso muda tudo então, por exemplo, o Inovativa tem uma vibe muito legal que é de entender o momento que você está e poder te conectar com a pessoa certa e para nós fez total diferença eu tive a oportunidade na época do Inovativa eu fui almoçar por exemplo com o cara que tinha trazido o grupão para o Brasil sabe foi a maior emoção do mundo eu, cara, gurisão do interior do Rio Grande do Sul eu vim de Bento Gonçalves para cá o cara, mó pica me levando para almoçar entendeu pagou meu almoço tribão ainda cara, é muito louco isso sabe eu voltei e a galera nós era em três na época e a galera olhava e me dizia calma Zé que tu não está mais em São Paulo tu não está mais em São Paulo sabe que eu voltei assim vamos e vamos e digo para vocês a gente não vendia o produto para encerrar minha fala que está acabando o tempo a gente não vendia o produto na época mas eu tinha uma landing page onde tinha foto do produto um formulário onde você podia comprar o produto quando você preenchia tudo aquilo teu nome, empresa e você clicava em comprar vinha uma informação cara, a gente ainda não vende mas quando vender teu contato está salvo pode esperar que a gente avisa e era isso não tinha ninguém aí o que aconteceu quando eu falei com todo o pessoal do inovativo eu voltei nessa ligadeira toda eu estava tão empolgado que eu comecei a catar repórter e não sei o que e estava estourando a crise hídrica em São Paulo sabe, na época e eu achei um contato que eu tinha de um ano antes da Super Interessante eu consegui resumindo a epopeia eu consegui falar com eles eles se interessaram quando você abriu o site da Super Interessante tinha lá brasileiros inventam descarga quase a seco sabe pô foi mostrar pra família mandar pra todo mundo só que isso começou a gerar uma demanda absurda a gente foi pra TV ao vivo a gente participou do Hoje em Dia da Record a gente saiu no G1 Folha de São Paulo o que você imaginar de reportagem saia sobre o PIP na época de dezembro de 2014 até março de 2015 a gente parou pra somar quanto a gente teria vendido de produto passava um milhão e setecentos mil reais aí a gente se olhou e disse como é que a gente não estava vendendo essa merda ainda sabe cara, o que a gente está rateando entendeu e aí pra ver que assim uma coisa vai levando a outra então às vezes o que acontece apenas aquele foguinho sabe que estarta lá às vezes uma mentoria de uma dica que você vai falando com o mentor do programa que te dá uma visão diferente e pra encerrar eu digo assim eu aprendi nas últimas viagens que eu fiz uma frase muito legal que diz assim o mundo é do tamanho da informação que você não conhece sabe o seu mundo é do tamanho daquilo que você não sabe então tipo procure saber mais se informar mais cara é de graça você não vai pagar um real pro Michael hoje o Michael é cliente PIP entendeu ele paga pra mim ainda porque ele compra produto mas então isso é muito louco sabe é de graça e vai fazer você chegar num outro patamar e você num outro patamar leva a empresa pra um outro patamar valeu Ezequiel galera a gente tá com o tempo bem contadinho peço cinco minutinhos aqui pra gente encerrar mas eu não poderia pedir o Claude pra falar um pouquinho pra gente sobre as empresas que ele investiu no Inovativa como foi esse processo o que vocês olham Claude quando vai começar uma primeira conversa com o empresário é aquele brilho no olho é o potencial do negócio quais são as principais características que vocês enxergam nesse empresário como a gente vê o Ezequiel falando o olho brilha pelo negócio dele e falar um pouquinho pra gente sobre as experiências que vocês tiveram nos investimentos inclusive uma das camisas que o Claude tá usando é de uma empresa do Inovativa que ele é investidor obrigado pessoal de fato no portfólio atual tem quatro quatro empresas nossas que passaram pelo Inovativa mas tem um número muito maior que a gente deu mentoria tá considerando vai investir em breve então e aqui na Campus Party acabei de ver tem mais umas quatro ou cinco investidas lá que não passaram pelo Inovativa acabou de passar aí mas enfim só dando sequência que todo mundo aqui falou se o setor público no Brasil fosse modelado como Inovativa é a gente teria padrão suíço de serviço pra tudo pensem nisso mesmo é uma oportunidade incrível pra empreendedor jovem de primeira viagem com pouca ou sem nenhuma experiência de se capacitar sem cometer os erros básicos e a outra coisa também vocês não vão ter acesso a uma rede de investidores ou de network sem ter essa capacitação porque você vai se desacreditar muito rapidamente você chega com uma proposta mal estruturada você se queima você tem 10, 15 segundos pra fazer o seu pitch e acabou a coisa tem que estar mais madura o Michael vai te ajudar a chegar no ponto em que a coisa vai estar madura o suficiente e mais importante ele vai te ajudar a encontrar um investidor que tem mais afinidade com você pessoalmente e com a proposta de negócio que vocês têm então isso é muito importante o processo que nem eu falei é um namoro não adianta falar com qualquer um e se você pegar o primeiro que aparece vai dar errado então esse poxa tá difícil competir aqui então esse 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 filtro esse casamento é importante é um papel super importante aqui deles com todos os programas que eles têm do Sebrae também então usem esse recurso e é de graça comparado com incubadoras e aceleradoras e não é exclusivo ou seja a gente tem N exemplos de empresas que participaram de inovativa depois foram pra aceleradora voltaram pra incubadora ou saíram da incubadora foram pra inovativa de novo não é não é é só esse caminho ou é só o outro caminho você pode ter vários caminhos tem que escolher o caminho certo na hora certa mas se é uma fase preliminar certamente é um bom é um bom lugar pra começar tá então lembrem sempre disso o processo é complexo tem várias interações a interação com os investidores se dá como de fato eu mentorei o Ezequiel atrás um ano um ano e meio atrás eu posso ter conhecido ele numa etapa específica do programa depois a gente vai se falar seis meses depois um ano depois ele é complexo depende muito de como o teu negócio acaba acaba se estruturando então vou deixar isso com vocês eu sei que a gente tá sem tempo quem quiser falar comigo depois me procurem ou mais fácil no LinkedIn também no meu perfil boa sorte pra todos vocês valeu Glody galera vamos então a pedido da organização encerrar a gente gostaria de continuar aqui esse bate-papo mas eu particularmente vou estar aqui na campus hoje à tarde acredito que muitos aqui também estarão encontrando com a gente aqui no corredor por favor pode nos abordar a gente bate um papo dá algumas dicas orienta um pouquinho sobre esses caminhos sobretudo os empreendedores tem muito a contar aqui pra vocês da experiência ok então agradeço mais uma vez do fundo de coração em nome do Sebrae em nome do MDIC a participação de vocês que desde o primeiro momento disponibilizaram a estar aqui conosco o Vades que veio de longe como ele disse por conta própria tem agradecimento a tudo que ele já teve de apoio ao longo da sua trajetória de empreendedorismo e é isso está aí as dicas está aí os caminhos os sites os desafios que estão postos e depende muito de vocês agora arregaçar e pôr a mão na massa como o Vades disse não basta ter uma ideia o que importa é a execução disso a ideia que você teve vários estão tendo ao mesmo tempo a questão é fazer como o Ezequiel colocou desde o primeiro momento arregaçar a manga e correr atrás tá bom galera valeu aí agradeço a todos pelo painel muito obrigado